Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com mais um aqui do concurso público para o cargo técnico, químico e petróleo júnior da Petrobras e a banca em questão é Sérgio Granri. Então, vamos lá! Considere um experimento em que, no meio aquoso, o hidróxido de sódio reage por completo com o ácido sulfúrico, segundo a equação. Então, ele já deu a equação, essa equação já está balanceada. E, vamos lá! Nesse experimento, a massa em gramas de hidróxido de sódio, que reage por completo com 2,94 gramas de ácido sulfúrico é... Bom, então aqui nós temos uma questão clássica de estequiometria, outro tipo de questão que é sempre esperada em qualquer tipo de concurso público ou vestibular, né? Então, se você, por acaso, está assistindo esse gabarito comentado, você tem dificuldade de estequiometria, aqui no canal tem uma série hiper completa. Acredito que seja a série mais completa que tem na internet, que ainda, por acaso, na data dessa gravação, ainda estou construindo, mas falta poucos vídeos para acabar, tá? Então, fica a sugestão aí, vocês procurarem na playlist pelo tema de estequiometria para poder já ir ficando por dentro do assunto, se por acaso for dificuldade. Então, vamos lá! Sem muita enrolação, nessa questão, a pergunta, ela está colocando o hidróxido de sódio, que eu vou marcar aqui na equação, e está comparando com o ácido sulfúrico, que eu também vou marcar aqui na equação. Bom, a unidade medida para o hidróxido de sódio está sendo trabalhada em massa em gramas, né? Então, eu vou escrever aqui a massa para poder ficar bem evidente o que eu vou comparar, e também para o ácido sulfúrico a massa em gramas, tá? Beleza, coloquei aqui a massa aqui, show de bola! Então, a gente pegando a tabela periódica, então, lá no concurso ele foi fornecido a tabela periódica, a gente chega à conclusão que a massa molar do hidróxido de sódio é de 40 gramas por mol. Ou seja, eu vou ter aqui, segundo a equação, né? 2 mols de hidróxido de sódio, cada um vai ter a massa de 40 gramas, tá? Então, 2 vezes 40 gramas de hidróxido de sódio estará para 1 mol de ácido sulfúrico, que tem 98 gramas por mol. Então, isso tudo eu estou tirando da tabela periódica, tá? Então, o que que acontece? Galera, se vocês têm dificuldade de calcular a massa molar, aqui no canal também tem uma aula sobre isso, tá? Como se efetua o cálculo da massa molar. Então, peguei as informações da tabela periódica e identifiquei que na equação eu tenho 2 vezes 40 gramas de hidróxido de sódio para 98 gramas de ácido sulfúrico. É o que está aqui na minha primeira linha da regra de 3. Bom, eu quero descobrir a massa em gramas de hidróxido de sódio, ou seja, X para reagir com 2,94 gramas de ácido sulfúrico. Logicamente, aqui no gabarito comentado, né? Para poder agilizar, eu vou fazer o cálculo aqui na calculadora, lembrando que no concurso a gente não pode usar, né? Então, vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou ter 2 vezes 40 gramas, né? Que vai ser 80 gramas vezes 2,94. Aí vai dar esse valor de 285,2 dividido por 98. Então, estou fazendo só o que a regra de 3 manda. Então, X vai dar 2,4 gramas de hidróxido de sódio, tá? Então, efetivamente, essa regra de 3 vai dar isso. 2,4 gramas de hidróxido de sódio. Vamos ver se tem alternativa, olha lá. Alternativa da letra C, tá? Então, isso aí é estequiometria básica, questão bem tranquila, bem diretona mesmo. E, de coração, eu espero que você possa ter entendido esse gabarito, o porquê desse comparativo, né? E se você quiser aí, dar um pause e ver novamente a resolução, a linha de raciocínio, fique à vontade, tá? Se por acaso eu lhe ajudei, não deixe de dar uma curtida no vídeo. Se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E, se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.